Música E rapaziada, chegando aqui na academia Butantan Clube Domingo de sol, podia estar em casa Mas não, a gente está aqui de treino E pesado, e adivinha com quem? Logo com o mestre, Norton James E aí, vamos treinar o que hoje? Hoje vai ser treino de bíceps, tríceps e deltóide lateral Vamos embora? Vamos embora Estou fodido, mas vamos lá, é nós, estamos juntos Música 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 Hoje o mestre me ajudou aí E... O problema já tá falhando, né? Mas aí a gente conseguiu fazer um treino da hora pra vocês A gente fez o que, mestre? A gente começou com... Nós fizemos hoje bíceps, tríceps E deu dois na terra A gente começou com um bíceps De bíceps Fizemos com Uma rosca apoiada, né? Uma rosca squat Com alternada, com altéis Sentado, né? Sentado, isso Daí a gente fez a rosca direta Sofriu um pouco Com o peso, mas Deu pra gente desenrolar bem E daí a gente fez um lateral Apoiado no banco 90 graus também Foi bem legal No bíceps deu um banco da hora É, a gente utilizou assim Exercícios básicos com exercícios isolados, né? Pra poder Ter um Ganho maior de 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 Encher mais A musculatura E Concentrar mais O músculo alto Por isso que a gente usou Alguns exercícios Pra isolamento Tanto no primeiro Bissete Quanto no segundo Bissete No primeiro Nós fizemos com Barra Na Escote E no segundo Nós usamos Apoiado no banco Unilatero A gente foi pra tríceps A gente fez um tríceps A gente fez um tríceps supinado Bissete com testa Foi bem legal também Fazia tempo que eu não fazia um supinado Com testa tão pesado assim Sofriu um pouco também Mas a gente conseguiu fazer bem legal Executar o movimento da hora E depois a gente fez corda, né? A gente fez o tríceps corda Isso O tríceps corda Na posição normal E na posição por cima da cabeça Overhead São dois exercícios assim Pra concentrar bem E isolar bem a musculatura A gente finalizou com ombro A gente fez o unilateral No cabo E depois a gente fez o alter O simultâneo Foi um treino bem Pra mim Que eu tô voltando a treinar Mais pesado agora Foi um treino bem intenso E Sofri bastante Mas a gente conseguiu Finalizar Com sucesso Agora vamos lá Pro pós-treino É O sofrimento é Justificável Justamente pelo tempo Que ele ficou parado E por causa dessa lesão Que ele tem no ombro Tanto é que a gente Usou o primeiro exercício Mais pra aquecimento Do que pra Como Como sequência de treino E depois finalizamos Com um peso livre Pra poder Dar aquele Toque final Nos reutórios E vem novidade pra vocês aí É Dan Gush no palco de novo Eu pretendo subir No final de novembro Começo de dezembro aí Eu tô vendo as datas Ainda direitinho Mas eu Vou subir Comecei a minha preparação Agora Com várias dificuldades Agora de início Mas Eu tô bem focado E Eu quero subir de novo Tá? Então em breve Dan Gush no palco Beleza? E aí mestre? Vai subir quanto? Então Eu tô pretendendo Subir agora No mês de dezembro No sul brasileiro Que é um campeonato Que tá Com um nível Excelente De ano pra ano E Eu quero que agradeço Eu quero que agradeço A companhia do Dan No treino de hoje E me acompanhe também Pelo Instagram Norton James E em breve Teremos novidades aí Pela BTV Eu quero que agradeço Eu quero que agradeço